Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje é o último vídeo aí do kit Semaninha Safari e nós vamos estar fazendo o elefantinho. Para essa toalha, que é a última toalha, não vai precisar do molde do elefantinho, um atualhado de 43 por 22, uma fraldinha para forrar do mesmo tamanho e viés para colocar em volta toda da toalha. Aqui eu já adiantei os passos, já fiz a mesma coisa dos outros já. Eu risquei, tirei aqui nesse molde, o molde da orelha e da tromba separado. Aí eu fiz a orelha do mesmo jeito das outras. Risquei no tecido duplo, costurei no risco e desvirei. Fiz as duas orelhas. Agora a tromba a mesma coisa, eu risquei aqui, peguei e risquei o molde no tecido duplo. Agora eu vou costurar em cima de todo o risco e a gente vai desvirar. Então aqui eu já passei a costura em cima do risco. Dá aqueles piques assim nos cantinhos para desvirar, desvirar tudo certinho. Assim, eu quero que a tromba fique aqui, para o lado esquerdo. Eu quero que ela fique virada assim para o lado esquerdo. Então eu tenho que cortar aqui na frente. Então eu vou fazer uma abertura para desvirar. Então faço um piquezinho nessa parte aqui mais larga. Música 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 É isso aí. Você coloca do jeito que você quer o lado e corta na parte da frente. Quando você desvirar o corte vai estar aqui atrás. Então aqui agora a gente vai montar a toalha. Já encontrei aqui o meio da toalha. Então já estava esquecendo, eu cortei aqui o molde da cabecinha, só que no feltro. Aqui essa parte de dentro da orelha também eu fiz no papel termocolante e vou colar aqui agora. Música 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 E aqui na tromba eu passei ela no ferro e passei um pouquinho de termocolante aqui. Música Aqui para costurar o elefantinho nós vamos estar usando a linha azul para a parte azul, preto para o olho e o branco que é daqui da máquina mesmo. Vou colocar aqui na parte branca da orelha. Sempre usando o pontinho fechado. Música 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 E agora na tromba eu vou costurar, fazer a costurinha fechada, do zigue-zague fechado, começando aqui e terminando aqui. Música Música Então aqui eu já risquei o nome no plástico. Já coloquei no lugar, agora vamos bordar. Colocar um papel dobrado aqui embaixo. Música 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 Agora aqui como todas as outras eu vou forrar com a fralda e colocar o viés. Se você quiser ver esse processo tem lá no primeiro vídeo do leãozinho. Música 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 E ficou assim Então é isso aí gente Chegamos no final do kit semaninha safari Espero que vocês tenham gostado Vocês podem estar utilizando Essas imagens também Em outras coisas como Outro tipo de toalhinha Fralda, paninho de boca E no que você quiser aí Tá bom? Muito obrigado, um beijo pra vocês E até a próxima E até a próxima